Olá meninos, hoje vou-vos contar a história dos três porquinhos do vigésimo governo constitucional. Era uma vez três porquinhos que se davam muito bem, mas como todos os irmãos, por vezes zangavam-se e fingiam não gostarem uns dos outros. Os nomes deles eram PS, PSD e CDS, mas estes porquinhos eram diferentes dos das suas famílias, que construíam pequenas casas em palha, em madeira e em tijolo. Estes preferiam grandes palácios. Mas os lobos achavam isso muito mal e então supravam, supravam, supravam para tentar derrubar os palácios. E aí os porquinhos diziam, Pssst, estejam quietos se querem que a gente vos devolva o décimo terceiro mês. Não, a história dos três porquinhos não é assim. Os porquinhos são os bons e têm medo do lobo que é mau. Isso era no início da democracia em Portugal, em que a vontade do lobo era o que mais importava. Mas os porquinhos ficaram cada vez mais ricos e cada vez com mais poder e borrifaram-se no lobo. Como é que os porquinhos ficaram ricos? Os lobos, para além de gostarem de superar casas de porquinhos e de comer avózinhas, pagavam também os seus impostos ao curral. O curral tinha de utilizar os impostos dos lobos para lhes dar melhores condições de saúde, de educação, etc. Mas acabaram por distribuir o dinheiro pelos porquinhos amigos deles e não devolveram o dinheiro aos lobos. Então, como é que os porquinhos continuam a ser bem vistos pelos lobos? Porque nas televisões dos lobos aparecem todas as noites amigos dos porquinhos a dizerem que os porquinhos são muito bons. E como os lobos quase nunca aparecem na televisão, não conseguem passar as suas ideias para os outros lobos. Em todos os canais, há pelo menos um comentador amigo dos porquinhos. E raramente há um lobo a comentar a atualidade. Só assim, os lobos continuam a achar que o desemprego está a diminuir, quando, na verdade, os lobos são obrigados a fazer formações que são vistas como trabalho, mas que não passam de um biscate. E nem se aperceberam que nos últimos quatro anos mais de 400 mil lobos ficaram sem trabalho e há quase um milhão de lobos a receber o salário mínimo. Essa história é uma seca. Conta outra! Bom, está bem. Era uma vez um navio transatlântico que transportava 10 milhões de portugueses. Esse navio fazia... Super Cota Eu sou manta Comprou uma bota Com uma nota Toda a casa é nota Super Cota Eu sou manta Comprou uma bota